Fala pessoal, beleza? Vocês estão bem? Meu nome é Mikael, estou gravando mais um vídeo aqui para vocês, tendo como companhia no meu carro vocês, para falar um pouco aqui da minha vida nos Estados Unidos, em Utah, para conversar com vocês sobre os mais variados temas. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e tem um sonho ou tem um desejo de saber mais sobre os Estados Unidos, você pode acompanhar através do nosso canal várias dicas, informações, coisas importantes para você que tem esse planejamento, esse sonho, ter conhecimento antes de ingressar nessa jornada aí rumo aos Estados Unidos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que estão acompanhando o meu canal, que é novo, e que eu tenho tentado que este canal traga um bom conteúdo para vocês, boas informações, informações que vocês talvez não encontrem em outros canais. Eu faço de tudo aqui para trazer essas informações para vocês. Como você pode ver, o meu conteúdo aqui é meio que improvisado, eu estou dirigindo de repente e penso em alguma situação que seja interessante compartilhar para vocês e começo a gravar o vídeo aqui na minha companhia, comigo no meu carro. e eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando meus vídeos e dizer que estou me esforçando aqui para sempre trazer algo novo para vocês. Eu moro aqui em Utah, na região de Salt Lake City, e mostro aqui as belezas desse estado, que é maravilhoso. Eu já conheço outros estados nos Estados Unidos, mas certamente o estado de Utah é um dos mais belos. Um estado que desperta a minha atenção, desperta muitas vezes até a minha admiração. Tanta beleza, como Deus investiu nesse estado aqui em relação à beleza. Eu quero contar para vocês hoje uma história que aconteceu comigo quando eu estava a passeio na Flórida, alguns anos atrás, e que me causou um constrangimento gigantesco. Eu estava indo para Miami, com destino final sendo Orlando, chegava no aeroporto de Miami e encontrei uma locadora de carros de proprietários brasileiros no Facebook e resolvi contratar aquela locadora. Me parecia ser uma empresa séria e eu resolvi contratá-la. Vi alguns comentários positivos, fiz a pesquisa, vi alguns comentários positivos e achei que eu não ia ter nenhuma dor de cabeça com aquela locadora. Então eu e minha família chegamos no aeroporto de Miami, nós havíamos contratado um carro novo de determinada característica. Quando chegamos no aeroporto, tomamos conhecimento que a locadora tinha nos enviado um carro totalmente diferente do que foi acordado. Nós tínhamos contratado um carro com internet e Wi-Fi e fomos informados que o carro não teria internet, mas que o valor seria restituído. Tudo bem, aceitamos uma boa. O valor vai ser restituído, tudo bem. O valor do carro também ia ser restituído porque nós havíamos locado um carro de uma categoria e recebemos um carro de uma outra categoria totalmente diferente. Então, houve aquele impacto inicial, mas nós estávamos cansados da viagem longa, queríamos chegar logo em Orlando e ainda iríamos no dia seguinte pegar a estrada para Orlando. E aquilo... A gente foi engolindo, sabe? Quando você vai engolindo as coisas, tudo bem, eu quero resolver, eu quero pegar o carro e ir embora. Só que quando nós entramos no carro, percebemos que o carro estava falhando, o motor falhando, acelerava e o motor falhava. Isso nos preocupou porque as rodovias aqui nos Estados Unidos, as highways, o pessoal anda com bastante velocidade. E aí você andar com um carro que não acompanha o ritmo da rodovia é muito complicado. E aí, no dia seguinte, nós nos dirigimos a Orlando, pegamos a highway em direção a Orlando. E no meio do caminho, o carro falhando, aquela dificuldade, nós já havíamos comunicado à locadora, disse, não, em Orlando nós vamos substituir o carro, nós vamos dar um carro melhor para vocês. E nós arriscamos seguir viagem com aquele carro, né? E no meio do caminho, na cidade de West Palm Beach, nós fomos abordados por uma viatura da polícia. A polícia rodoviária lá nos abordou. E o policial educadamente nos falou que precisava averiguar a documentação do veículo. Nós seguimos o procedimento padrão, porque aqui, quando vocês são abordados pela polícia, nós não podemos descer do carro. No Brasil, a gente desce do carro, vai conversar com o guarda aqui. Você não pode descer do carro. Você fica com as mãos no volante, você baixa os vidros do carro e acende a luz interna se você estiver viajando à noite. E nós tomamos o procedimento padrão, entregamos o documento ao guarda. E nós passamos em torno de meia hora aguardando o guarda, no veículo, consultando algumas situações. E, de repente, ele chega e nos diz que o carro, o registro do carro está atrasado há mais de seis meses. Aqui nos Estados Unidos, você não pode andar com o documento do carro atrasado, porque são muitas viaturas. Muitas viaturas e eles, não sei como eles fazem isso, mas eles conseguem identificar o carro que está com alguma irregularidade e para. E eles nos pararam porque viram que havia uma irregularidade. E, para minha surpresa, o carro estava atrasado há mais de seis meses. E, para piorar ainda mais, eles, o pessoal da locadora, que a proprietária, se eu me recordo, o nome dela era Vanessa, a locadora tinha posto dentro do envelope dos documentos um comprovando de pagamento que se referia a outro carro. E esse foi o problema, porque aquilo passou para o guarda a ideia de que ele estava, que a locadora estava querendo burlar ou enganar ele ou qualquer outro guarda que fosse fazer uma abordagem. Resultado, constrangimento gigantesco. Nós tivemos que explicar que aquele carro era locado. Nós tivemos que explicar que o carro era locado, que não era nosso, que havíamos acabado de chegar do Brasil, que nós não tínhamos carro, aquele carro era locado, para que ele pudesse nos dar uma multa e para seguirmos viagem em paz para Orlando, porque ele poderia até ter apreendido a chave do veículo, aquele veículo ficar lá e ser rebocado para algum depósito. Ele não fez isso, ele nos concedeu, por confiança, o direito de chegar em Orlando. Então, o que eu quero dizer a vocês com esse vídeo? Infelizmente, nós devemos ter cuidado com certos negócios aqui nos Estados Unidos. Nós devemos ter muito cuidado. Em outros vídeos, eu vou gravar aqui para você qual a melhor forma de alugar carro barato, de qualidade e sem risco aqui nos Estados Unidos. A melhor forma sem burocracia de locador, porque eu não conhecia essa forma. Então, eu me submeti a alugar esse carro à locadora brasileira, porque se você não sabe, a burocracia para você alugar um carro aqui nos Estados Unidos, para quem vem do Brasil, é muito grande. Eu sempre achei. Primeiro que eles retém, as locadoras retém o valor absurdo do seu cartão de crédito. Aquilo fica retido. E por diversas vezes, eu já vi essa locadora demorar bastante a devolver esse valor ao seu limite de crédito. Então, eu não queria que meu limite fosse comprometido. Me submeti a uma locadora de brasileiro. Terminei levando um golpe e tendo que pagar 185 dólares de multa. Tive que pagar 185 dólares de multa. Você imagine aí um cara que está viajando, o dólar nas alturas, ter que tirar do seu orçamento 185 dólares para pagar uma multa. E até hoje, essa locadora que sumiu do mapa, os proprietários sumiram do mapa, que era a Funcars. Eles sumiram do mapa, inclusive a proprietária e o proprietário. Ninguém ouve falar mais deles. Eles ficaram de devolver o valor da multa. Nunca devolveram esse valor. E até hoje, eu estou no prejuízo. E dei como perdido esse dinheiro. Então, esse é um alerta para vocês terem cuidado quando for locar veículo aqui nos Estados Unidos, porque direção aqui nos Estados Unidos, trânsito é uma coisa séria. Trânsito é uma coisa séria aqui nos Estados Unidos. Então, para você ficar alerta, né? Eu não tive esse alerta quando eu vim para cá. Por isso que eu caí nesse problema. Então, eu estou alertando vocês para que não caiam no mesmo problema que eu caí. E eu quero desejar a vocês um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe um comentário aí, uma sugestão de conteúdo, sugestão de novo vídeo. E que Deus abençoe o seu projeto. Se seu projeto é emigrar, que Deus abençoe e que você tenha sabedoria na hora de tomar suas decisões. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.